Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui de novo e nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença entre os principais belts da metodologia Lean Six Sigma, Lean Six Sigma então White, Yellow, Green e Black Belt Qual que é a macro diferença entre esses belts? A grosso modo, pessoal, a gente pode falar que a maior diferença entre eles são as capacitações em ferramentas estatísticas e o escopo de trabalho Por quê? Se eu pegar um profissional White Belt, por exemplo o profissional White Belt quase não tem nenhuma ferramenta estatística para se trabalhar o escopo de trabalho dele dentro da metodologia é bastante básico ele tem a função, por exemplo, de unir os profissionais disseminar a cultura da metodologia dentro da empresa são os funcionários mais de fábrica que nós chamamos, bacana? O Yellow Belt são profissionais que já possuem uma certa capacitação na aquisição de dados conhecem um pouquinho mais sobre a metodologia mas ainda assim é considerada uma certificação bastante básica Para você começar a trabalhar em projetos de melhoria puxar projetos de melhoria contínua você precisa ser um profissional Green ou um profissional Black Belt e a grande diferença entre as duas faixas, entre os dois belts está no grande conhecimento que, por exemplo, um profissional Black Belt tem um profissional Black Belt possui ferramentas estatísticas extremamente eficientes para conseguir coordenar projetos, tomar decisões baseando-se em dados e isso o capacita para conseguir gerenciar grandes projetos de melhoria contínua, bacana? Um profissional Green Belt, que é uma faixa abaixo do Black Belt também tem um escopo muito bom de trabalho mas ainda assim, a gente, por exemplo, estuda regressão linear que é uma ferramenta Green Belt dentro da metodologia mas nós vemos regressão linear múltipla dentro do Black Belt então, no Green Belt, nós damos a base de ferramentas estatísticas a base para coordenação de projetos no Black Belt, a gente aprofunda essas ferramentas e faz a inserção de muitos novos conceitos também que vão te ajudar a colocar em prática todo o potencial da metodologia bacana, pessoal? essas são as macro diferenças entre os belts que nós ministramos aqui dentro da CAI e que são disponíveis dentro da metodologia Lean 6 Sigma vejo vocês!